Olá, começa agora o Religar e Conhecimento e Religião. Vamos falar um pouco mais sobre a relação religião e política, como se dá essa relação nos dias atuais, em particular aqui no nosso país. E muito mais ainda sobre a questão dos evangélicos, que é objeto de investigação do nosso convidado. Está aqui conosco Nelson Leles, ele é mestre em Ciências das Religiões pela Faculdade Unida de Vitória. Oi Nelson, obrigado por você ter acolhido o nosso convite, seja bem-vindo ao Religar. Olá Flávio, olá a todas as pessoas que estão nos assistindo, é um prazer estar aqui, obrigado pelo convite. E eu que admiro tanto o programa de vocês, que é um espaço de reflexão e também de divulgação de muitas pesquisas. Estamos aqui, vamos dialogar. Obrigado. E você, já conhece o nosso canal no YouTube, já se inscreveu? Se não, aproveite a oportunidade para se inscrever em nosso canal, marcar no sino para receber as nossas notificações e aproveite também, compartilhe o Religar nas suas redes sociais. Nelson, você está concentrado na análise dos evangélicos e da participação dos evangélicos na política. Como é que você avalia o cenário, o momento atual da participação política dos evangélicos? É, Flávio, desde 2016, na verdade, eu comecei a perceber de forma mais detalhada acerca desse cenário que trabalha essa interface religião e política. E em 2017 eu comecei, portanto, a organizar alguns livros que falavam sobre essa temática, de forma que nós estamos já bem avançados em alguns volumes, e a contribuição de diferentes áreas, antropologia, sociologia, ciências da religião, jornalismo, teologia, nos ajudaram nesses volumes a perceber um assento muito grande em relação aos evangélicos no envolvimento com o Estado. Porque uma coisa importante que a gente deixe claro aqui, é a relação de religião e política. Uma outra questão é a relação entre igreja e Estado. E diante do volume que tem sido apresentado para nós, com o crescimento dos evangélicos nas igrejas e agora também na esfera pública, isso começa a mostrar para nós um programa que já estava desenhado desde a década de 80, que era uma espécie de ocupação da igreja evangélica, pelo menos nos três poderes. Mas note que essa ideia de ocupação vem muito brilhantada pelos discursos do novo governo, em que não se busca estabelecer, na verdade, uma ideia de nação-povo, mas sim de nação evangélica. Então, o que nós temos visto desde 2018, com todo esse aparato, esse suporte da igreja evangélica nos dias de hoje, é justamente a concretização de um sonho que tem sido construído há décadas. E tem um acento também bem importante que acontece em 2010, a partir de um discurso feito por um pastor, em que ele chama um partido da esquerda de instituição da iniquidade. Ou seja, a partir desse movimento também conservador de muitas instituições evangélicas, que, de certa forma, também tem mãos dadas com instituições conservadoras do catolicismo, nós começamos a observar uma expectativa messiânica, ou seja, uma expectativa de um salvador da pátria. E, diante dessa cama montada, desses elementos elencados sobre as pautas do conservadorismo da igreja evangélica hoje, nós começamos a observar que está tendo um casamento muito curioso, de acordo com o discurso do atual governo. Portanto, as pautas conservadoras sobre, por exemplo, o armamentismo, sobre a situação do aborto... Aqui, eu gostaria apenas de abrir um parênteses, que é algo importante da gente dizer aqui, Flávio. É que algumas pesquisas, por exemplo, sobre a questão do aborto, elas têm sido mal elaboradas. Porque o que está em pauta não é se a pessoa é favorável ou não é favorável ao aborto. A questão não é essa. A questão é sobre a descriminalização do aborto. De modo que uma pesquisa feita, salvo engano, em 2019, a pergunta que fora feita era se o brasileiro era favorável ao aborto. A pergunta não é essa. Então, há algumas pesquisas que, infelizmente, não dão conta da realidade que nós queremos, de fato, conhecer e discutir. Então, o que nós podemos perceber é que existe um casamento curioso e que deve ser cada vez mais pesquisado, aprofundado, diante do discurso extremamente conservador, neoliberal, e com essa expectativa criada já há décadas e que teve um assento também, a partir de 2010, com uma certa demonização também da esquerda e com a espera de um salvador da pátria. Bom, você fez aí uma super síntese dessa questão. Quando nós falamos, então, de evangélicos, e pelo que você traçou agora, é representação de uma parte. Não é aí... Nós não estamos considerando todo o espectro evangélico, que é bastante diversificado, não, Nelson? Sim, é verdade. E isso não é de hoje também, né, Flávio? Se nós tomássemos, por exemplo, a década de 60 aqui no Brasil, onde teve um congresso do Nordeste encabeçado, sobretudo, por líderes da igreja presbiteriana, onde sociólogos foram convidados para poderem palestrar, porque a grande preocupação de igrejas como essa, de instituições como essa, naquela época, também era ter um envolvimento na sociedade, buscando as demandas da sociedade, e como a espiritualidade dessa gente poderia estar a serviço da comunidade. Só que dentro desse cenário também é possível ver aquilo que é considerado como conservador e progressista. dentro de instituições como essa que eu acabei de dizer, não apenas essa, mas a Igreja Batista também, a Igreja Metodista, que também esteve altamente envolvida nesse período da ditadura, mas que esses dois blocos estiveram presentes na história. E nos dias atuais, isso também está para nós. assim como existem os chamados conservadores, as pessoas que estão aí defendendo as pautas que o atual governo também está lançando luz sobre elas, nós também temos alguns movimentos que estão nessa queda de braço. Há pouco tempo, por exemplo, foi construído um movimento em que se chama a... agora me esqueci aqui o nome, mas é resistência reformada. Esse grupo tem membros voltados para a academia, estão produzindo materiais sobre isso, discursos sobre isso. Você tem pastores, por exemplo, no Rio de Janeiro, você tem frentes evangélicas pelo Estado de Direito, você tem grupos de evangélicas pastoras, que agora estão também pela causa LGBTQI+. Então, diante dessa polarização que existe na política, você também tem diferentes grupos que estão na arena pública buscando considerar uma nova narrativa do próprio evangelho para poder inserir na discussão da política. Exato. Então, sobre o mesmo termo evangélico, nós temos grupos bem distintos quanto às suas pautas. Bem, em relação à análise que você tem feito, em relação aos últimos movimentos políticos, a escolha do último governo, durante a campanha houve uma participação intensíssima do segmento evangélico que apoiava a candidatura que foi vencedora e que hoje é responsável por governar o país. Que tipo de participação foi essa na campanha de 2018? Isso é importantíssimo a gente trazer à tona, Flávio, porque os aplicativos, a internet, isso teve uma ajuda muito forte, muito grande. Nós temos, sobretudo, os grupos de WhatsApp, de famílias, por exemplo, e há muitas pesquisas já sobre isso, eu mesmo tenho um artigo produzido sobre isso, em que começou-se a volumar muitas mensagens de crítica aos candidatos oponentes, ao governo que venceu, e muitas delas falsas, e muitas outras mensagens que traziam justamente à tona aquela expectativa que nós vínhamos conversando aqui, que seria, de fato, uma espécie de salvador da pátria, que daria voz aos evangélicos e que cuidaria realmente da nação, abrindo as portas, inclusive, para que a vontade de Deus fosse feita no país, e que instituições como a própria família não fosse destruída. Nelson, antes da gente seguir, para você ter a oportunidade de desenvolver essa ideia, vamos fazer uma pausa, a gente chama o intervalo e no segundo bloco, então você explica melhor sobre isso para nós. Pode ser? Está tudo bem até aqui? Está tudo ótimo. Nós estamos hoje no Religare conversando com o Nelson Lelis, estamos falando sobre religião e política. O Religare vai fazer um rápido intervalo e volta já. o que acontece? o que você tem que falar? está tudo bem até aqui?